E aí galera, vamos lá para aquele trabalhão, que peguei um pedacinho do bife ancho, né? Colocar ele no fundo, cortar com dois dedos e meio, gente, ó. A picanha hoje eu tô fazendo ela de tira, novamente, tá? Barulho lindo, né? Melhor que esse, né? Lenha feita na... Brasa, né? Brasa feita na lenha, gente, ó. Bem top. Braseiro feito com lenha é outra coisa. Dá um sabor bem especial na carne.